. 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 Eu esqueci do que é Do Zé do Brad, né? Agora eu sei o que é Ah, é quem que é Os caras podem deixar Deixa que se foda Eu não vi Vamos lá, Sessão Atrás é Oh, você tem que vir filmar eu aqui Para lá em cima rapidinho Ah, ligou o bloqueio É, 100% É a Ar Não, é um cara lá de São Paulo que faz Guarulhos Ar Acelera, vamos acelerar Vai 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 Acelera 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 Tô na gaiola que eu falo, dá ré e sobe. Vai lá na grama, lá embaixo, o ré vai trazer. E aí Que batida, cara. Tá bom, tá bom! E aí E aí E aí Ah, eu duro pé. Oof! 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 Vai, vai, vai! Depois você vem filmar eu... Oof! Oof! Samurai ninja é foda, hein? Samurai ninja é foda, hein? Samurai ninja é foda, hein? Escapou a marcha! Vai daí mesmo! Vai aí mesmo, imprimir! Tá filmando já? Ó, tá filmando já! Aí você vai... Tchau, foda! Tá filmando já! Tchau, tchau! 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 Vai, tem muita coisa 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 Vai, tem muita coisa